e aí Leandro fala pessoal Lucas, Rodrigo olha que já tá aqui ao meu lado já tava ouvindo ele fique à vontade mas a hora que vocês quiserem passar o bastão já tô à disposição, mas sem rimar por gentileza com certeza vou aproveitar a sua chegada vou mandar um abraço pra galera abração pessoal e abraço aí Rodrigo, tava comentando que é um fenômeno de ouvir valeu Rodrigo, abraço abraço Leandro, Lucas e Rodrigo eu também vou nessa vou finalizar aqui o briefing sobre a balança comercial já tá disponível lá na nossa comunidade, qualquer dúvida só chama lá um grande abraço bom finalzinho de sessão aí a todo mundo boa pessoal, eu vou partindo também deixar o Leandro com o fechamento dele um abraço valeu Lucas, valeu pessoal muito boa tarde a todos, me escutam bem qualquer coisa me avisem eu vou falar do índice dólar e papéis que eu separei tem bons papéis pessoal, em time interessantíssimo tá e se você tiver qualquer demanda pedido, solicitação você está escutando ao vivo ou no recorte que é a gravação saiba que agora são 5 e 20 da tarde eu estou no TC Trade mas às 6 da tarde 6 e poucos minutinhos eu fico ao vivo no TC News e lá a gente pega pedidos hoje por exemplo faremos uma rodada de BDRs então veja tanto aqui o TC Trade às 5 e 15 5 e 20 como também lá às 6 e pouco ao vivo no TC News o que a gente fala brincando que é o segundo tempo boa o índice está num patamar bem confortável descansando na região dos 130 mil para romper e voltar a testar o topo histórico no patamar de 134 estou otimista estou por enquanto confortável respeitou lá 125 126 se aproximou da resistência de algumas semanas atrás nos 130 no índice à vista e tem tudo para mirar o topo histórico ok o dólar o Alex falou que o dólar vai buscar 6 mil pontos até o mês que vem é isso? tá bom eu discordo do Alex eu acho que 5 mil é batida vendedora né e tem que supor ele não falar nada disso e seria interessante enquanto o índice voltar a testar o topo histórico a gente acompanhar o dólar voltar ao teste dos 4900 que sa 4850 4800 baixo tá subiu forte aí no finalzinho da semana passada mas ainda em zona de conforto na resistência dos 5000 pontos então o dólar assustou um pouquinho mais o índice descansa em região bem interessante olha papéis que eu estou vendo em ótimos patamares Petrobras desde aquela nossa bandeira de alta tá de lado 43 na Petro tem novo teste tá seria até um novo gatilho aí 43.01 aqui na Petro WEG que subiu com o OK invertido e tinha deixado o gap preencheu metade e já tá rompendo o topo do 36.50 agora vai testar os 37 então WEG rompeu aí 36.51 que eu falei pela manhã pela manhã às 10h20 eu tô no TC News antes do Alex que ele sai do TC Trade e vai pro TC News e eu falei muito da WEG que agora tava retomando aí quebrar o 36.50 já tá testando o 37 outro ativo que quem tem mantém demos gatilho de compra foi M.Dias ao quebrar o 39.50 já tá em 41 WEG foi WEG foi quem tem mantém quem tem mantém WEG rompeu aí lindíssima resistência WEG e M.Dias desculpa agora M.Dias WEG foi o gráfico anterior então tanto WEG como M.Dias apontando pra cima tá outra ação que chama meu coração é SEAB faz um arredondamento e tá rompendo resistência aqui Leandro o Ala tem gatilho tem sim senhor anote aí gatilho em SEAB 901 pra quem tá fora e quer entrar 901 gatilho em SEAB pra quem tá fora e quer entrar tá olha quantas ações interessantes SEAB Petro WEG M.Dias já são quatro mas tem mais tem mais dupla do setor financeiro e Tube Bradesco e Tube 4 em nova bandeira de alta nova bandeira de alta aqui gosto do que eu vejo Tube vai bem e Tube vai bem quem tem mantém e Tube 3481 é novo gatilho de compra 3481 novo gatilho de compra Leandro e BBDC pra recuperar toda aquela queda do resultado qual que seria o gatilho do pivô de alta aqui verdade exatamente gatilho do pivô de alta 1414 não 1415 1416 deixa quebrar 1415 então quebra do 1415 aqui em BBDC 4 vai pivotar para continuar a recuperar gosto do que eu vejo aqui em Bradesco tá olha ativo que chama minha atenção é açaí açaí tá numa resistência com fluxo elevado é uma resistência que já tem quase um ano de teste e o gatilho de compra aqui em açaí seria 15 e 11 15 e 11 gatilho de compra em açaí 15 e 11 Leandro você falou de Amy Dias e não falou de Camil deixa eu ver se Camil voltou a se aproximar porque ela tinha se distanciado do exato se distanciou então quem quer comprar vai ter que esperar agora não agora não é a quebra dos nove presta atenção é a quebra dos nove ficou distante agora aquela ação que estava leve eu acho que ela continua leve e faz jus ao seu nome leve 3 leve 3 canalzão primário de alta no movimento secundário tem um triângulo ascendente a quebra dos 37 é ótimo sinal mas se quebrar 36 já dá sinal de retomada e continuação do movimento leve 3 menção honrosa leve 3 menção honrosa tá eu já vou falar de Brasil Foods e Bife mas é uma pergunta aqui para o Malen que está ao vivo o Malen é Braskem você carimba não porque está forte né está com volume alto olha o Malen que então falou que tem expectativas interessantes está tentando quebrar o 21 a quebra dos 22 ainda melhor é um range de congestão de alguns meses o TPV chama atenção TPV chama atenção e aquele evento de tragédia lá em Maceió está superado Malen então tem ressalvas no caso de Maceió o Malen que está destacando aqui tá pessoal seria então possibilidade mais especulativa aqui vamos tomar cuidado mas há um alerta pelo TPV Leandro faz um resumo então por enquanto Braskem Leve Açaí Bradesco Itaú M Dias Wegg Petra e Seab para finalizar eu trago Pomo 4 Minervia e Brasil Futs tá vamos tentar caçar novos gatilhos nesses três ativos bom Pomo 4 Marco Polo Pomo 4 vende um canal de alta lindíssimo desde da virada 22 para 23 engatou um canal mais técnico em novembro dezembro janeiro você vê que pô Leandro mas tudo subiu em novembro dezembro concordo eu concordo com a sua concordância mas vou discordar da sua discordância e vice-versa como assim porque janeiro quase tudo caiu e o papel continua a subir fevereiro descansa de lado um ótimo sinal olha o alerta aqui gatilho de compra em Marco Polo acima de 8,50 8,51 um lindo gatilho de compra papel vai bem muito bem 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 a gente percebe aí problema no setor aéreo passagens cada vez mais caras possibilidade de incentivo aí do governo federal com ônibus então Marco Polo é uma boa pedida na minha opinião tá é uma boa pedida na minha opinião 8,51 gatilho de compra Minerva Bif3 uepa volatilidade sentiu a resistência na aproximação do sete e eu só acredito agora vendo quebrar o sete antes disso espera tá tem gaps pra cima mas faz tempo e o zig zag dela na minha opinião ainda é de baixa seu par vamos olhar a do Brasil é de comer a Brasil Foods ensaia um cup em handle subiu subiu voou voou arredondou arredondamento menor mas tá no 14 ok mas os 15 que é a região mais forte e tem tido batida vendedora desde novembro então eu só acredito vendo Brasil Foods vai ter que quebrar os 15 antes disso não então pra quem gosta de setor de frigoríficos como Minerva ou mesmo Brasil Foods Minerva é só acima do 7 e Brasil Foods é só acima do 15 estão ainda distantes tá Marco Polo melhor Açaí melhor BBDC Itaú M Dias foi WEG foi Petro 4301 pode valer uma nova entrada de giro e Seab 901 tá espetacular tá gosto do que eu vejo nesses ativos o Patrick daqui a pouco irá chegar vamos aguardar deixa eu ver aqui se tem algum pedido na Station antes de eu passar o bastão ao Patrick deixa eu só atualizar aqui o chat da Station pra ver se tem eventuais pedidos se não der tempo de olhar agora eu levo pro TC News deixa eu carregar aqui que eu acabei deslogando e já vou revisar os papéis que eu acabei de falar perguntaram pra mim se ainda gosto dela se o Patrick vai chegar respondi e avisou que iria só beber água não era não exatamente eu esvaziei a água que eu bebi aí agora eu fui beber mais água pra encher tempo de novo então não precisava esvaziar pra encher de novo é claro que eu precisava e aí Leandrão tudo certo tudo bem e você certo graças a Deus olha tem um pedido da Fabiana Falcão sobre o Zin aí eu passo o bastão pra você Patricão fechado use Minas quem tem mantém eu avisei vinha de alta fez o camping handle dando compra em 9,51 olha como os gráficos funcionam olha como as figuras são mágicas e como os padrões são interessantíssimos do 9,51 até agora já temos uma alta de 14% só não compara com a renda fixa porque eu não sou doido nem maluco mas comparando Patrick em duas semanas dando mais do que um ano da renda fixa interessantíssimo e como é que está a nossa conta transparente hoje foi um dia tenso a gente ia fechar menos 2 hoje fechamos mais 2 estamos aí com 6% no mês espetacular primeiro que virada espetacular parabéns ao Patrick é a conta mais transparente das transparentes e uma das mais lucrativas do Brasil que está do mundo vou deixar o microfone com você cortando um pouquinho aqui o meu PC e vou me preparar para o TC News você está em São Paulo ou não? estou em BH já fui só bate e volta eu cheguei sexta fiz a apresentação lá no sábado e fui embora no próprio sábado mas você volta agora mês que vem eu volto agora dia 24 é porque você não me deixou o pão de queijo reservado ninguém me entregou em março a bem da verdade é o seguinte eu levei o pão de queijo mas se eu não estava aí no sábado eu ia assistir e comendo entendeu? olha nem para deixar um guardado eu mole além de perder além de perder a apresentação espetacular do TC e Star 10 perdeu o pão de queijo acontece mas você estava com o Coutinho estava com o Coutinho ou não? estava afibado do Coutinho deixa eu ficar quieto aqui abraço valeu valeu